No primeiro dia de novembro, celebra-se a festa de todos os santos, que foi instituída pela Igreja Católica para louvar e agradecer ao Senhor a graça que concedeu aos seus servos, santificando-os na terra e coroando-os de glória no céu. Também para honrar neste dia ainda os santos de que não se faz festa particular durante o ano, e ainda a fim de procurarmos maiores graças, multiplicando os intercessores. Também para reparar neste dia as faltas que no transcurso do ano tenhamos cometido nas festas particulares dos santos, e por fim, para exercitarmos mais a virtude com os exemplos de tantos santos de toda idade, sexo e condição, e com a memória da recompensa que gozam no céu. A festa de todos os santos é celebrada com grande solenidade, porque abraça todas as outras festas que se celebram no ano em honra dos santos, e é uma demonstração da festa eterna da glória. Para celebrar dignamente a festa de todos os santos, devemos primeiro louvar e glorificar o Senhor pelas graças que concedeu aos seus servos, e pedir-lhe que ainda assim nos conceda também a nós. Em segundo lugar, honrar a todos os santos como amigos de Deus, invocar com mais confiança sua proteção, e em terceiro, propor imitar seus exemplos, para um dia sermos participantes da mesma glória. O que mais nos deve motivar a imitar o exemplo dos santos, é considerar que eles eram tão débeis como nós, e sujeitos às mesmas paixões, que fortalecidos com a divina graça, fizeram-se santos por meios que também nós podemos empregar, e que pelos méritos de Jesus Cristo, está prometido a nós a mesma glória que eles gozam no céu. Sante Andela, Noda Pranavi, Sante Yacove, Noda Pranavi.